Olá para vocês que acompanham as redes sociais da Rádio Gerais FM, eu converso neste momento inicialmente com o secretário municipal de saúde da cidade de Abadia, Fausto Francisco Vieira, que fala para a gente um pouquinho melhor sobre a situação da cidade de Abadia hoje, segunda-feira e também no final de semana, né Fausto? Como é que vocês comparam essa situação da cidade de Abadia hoje em relação às outras semanas? Como é que a gente tem esse número de óbitos aí na cidade? Como é que está esse balanço? Infelizmente o cenário que Abadia está vivendo hoje em dia é como as outras cidades também, espera-se que essa semana seja o pico, seja o máximo, sim, estão todos lotados, todas as regiões estão com 100% de lotação e Abadia também já está com alguns internados e infelizmente ontem foi confirmado um óbito de uma senhora nova e hoje infelizmente foi confirmado mais um óbito, então só de ontem até hoje já foram dois óbitos e os casos estão só aumentando, hoje também ainda não foi soltado o boletim, mas já tiveram 11 casos confirmados, então já vai para 69 casos ativos e pelo tamanho do município, Abadia, cidade muito pequena, 69 casos ativos é muito, é muito mesmo para a nossa cidade. É uma cidade bem pequena com menos de 7 mil habitantes, né, então a gente nota que esse número infelizmente, Fausto, vem crescendo. Você falou um pouquinho melhor sobre os óbitos, ontem foi registrado de uma mulher, né, e de hoje é de um homem ou de uma mulher? Hoje foi um homem. Um homem. Tem mais ou menos a idade das duas vítimas ou ainda não? Não, acho melhor não ser divulgado, mas os dois estavam internados no pronto-socorro de Monte Carmelo. Ah, os dois chegaram a serem internados, então já estavam em estado avançado da doença? Sim. Fausto, falando um pouquinho melhor sobre esse estado avançado da doença, o que que a gente, né, também que trabalha com isso desde o início, infelizmente, a gente vem noticiando esses casos e muitas vezes, mais uma vez, infelizmente, de mortes, o que a gente vem reparando é que agora parece que os casos estão ficando mais graves, mais rápido e atingindo pessoas mais jovens, né? Será que a gente pode falar em uma nova variante que já está atingindo a nossa região? Infelizmente, já estuda-se a possibilidade de ser uma nova variante, sim, porque antes as pessoas ficavam ruim do terceiro ao quinto dia. Hoje, alguns casos, a partir do décimo dia, estão agravando. Então, já tem, sim, um estudo na nossa região que pode, sim, ser a nova variante. Ainda não tem nada confirmado, é apenas suspeito. Então, está sendo realizado um estudo, sim, que pode ser que seja uma nova variante da doença, infelizmente. E quando a gente fala dessa nova variante, o que se tem até agora de estudo falso é que as medidas, infelizmente, em questão de, para a gente se defender, continuam sendo as mesmas, né? Evitar as aglomerações, o uso de álcool em gel, evitar de sair em casa. Infelizmente, com a variante nova ou sendo a mesma, as medidas de recomendação continuam sendo da mesma forma, não é isso? Sim, é a mesma coisa. Evitar aglomeração, sair de casa só em extrema necessidade, ou o uso do álcool em gel, a máscara, e só sair em extrema necessidade mesmo. A gente teve o decreto na última semana que proibia a venda de bebidas alcoólicas, também com o toque de recolher, às 9 horas. Infelizmente, esse final de semana, sim, a gente teve muita denúncia, muitos supermercados, muitos locais infringindo a lei, vendendo a bebida. Foi necessário usar a polícia militar, a polícia teve em todos os locais, assim, foi muito maltratado por parte dos comerciantes, a população também. A população cobra muito a parte da gente, mas e a parte da população? Nós estamos fazendo a nossa, nós fizemos o decreto, fizemos a lei, mas a população tem que ajudar. E os estabelecimentos também fizeram parte. Não é hora de comemorar, pra que vender bebida escondida? Espera, tudo vai ter sua parada, tudo vai ter o seu momento. Não é hora de comemorar. A gente, infelizmente, não tá tendo nada pra comemorar, né, Fausto? Os números da Covid-19 em Abadia, em Coromandel, em Monte Carmelo e na região, infelizmente, só estão subindo. A gente tem falado de outras vezes, inclusive em entrevistas com você, justamente sobre a falta de leitos de UTI, né? Aí na cidade de Abadia, como vocês estão realizando essas transferências de pacientes? Pra quais cidades normalmente vocês já estão efetuando esse processo? A região tá toda super lotada, até então, Monte Carmelo tava ajudando muito, pronto-socorro, Monte Carmelo tava recebendo. Agora, segundo as novas entrevistas que a gente vê, Monte Carmelo também está com 100% de lotação, então, provavelmente, Monte Carmelo não vai receber mais. A gente vai ter que internar aqui, vai ter que fazer o possível, a medida do possível, pra conseguir aqui. E as UTI que tá salvando a região é a Divinópolis, né? Então, a Divinópolis ainda tá recebendo alguns pacientes, porque a nossa região tá tudo lotada, não consegue mesmo. Infelizmente, estão todas super lotadas. Fausto, e aí na cidade de Abadia dos Dourados, a gente sabe que o hospital foi reaberto, né? Então, pra atendimento da população com sintoma de Covid, queria que você esclarecesse pra gente. Como é que tá? Tem o hospital, tem os dois postos de saúde, como é que funciona esse processo? Onde o pessoal deve procurar em relação aos primeiros sintomas? Sim, deve procurar o hospital. Os atendimentos de Covid estão sendo realizados no hospital. Se for sintomas leves, bem leves mesmo, com o contato, pode procurar o postinho de cima, que é o B.S. Maria da Chagas Bruno. O de baixo, por enquanto, tá atendendo as outras coisas. Mas o hospital tá atendendo os Covid confirmados e os contatos também. E a gente também falava, um pouquinho bem inicialmente, né? Quando começaram a surgir os casos de Covid-19, sobre aquele protocolo de medicamentos, né? Como é que está hoje a cidade de Abadia dos Dourados em relação a isso? Geralmente, os profissionais de saúde estão prescrevendo algum tipo de medicamento para as pessoas que já estão diagnosticadas com a doença? Sim, Abadia foi um dos municípios que, desde o início da pandemia, aderiu ao protocolo da ivermectina e da zetromicina. Então, os profissionais de saúde estão prescrevendo, sim. E a gente não sabe até quanto a eficácia é, mas a gente acredita que tenha ajudado bastante, por não ter tantos casos graves, pode ser que sejam os da ivermectina, e os médicos têm a opção de prescrever ou não. Aqui foi feito o protocolo e está sendo prescrito, sim. E também fica a critério do paciente, querer usar ou não esses medicamentos, não é? É uma conversa entre o médico e o paciente, né? É, e decide lá entre o médico e o paciente, o paciente não é obrigado a usar também. Se ele achar que deve, ele geralmente, mas geralmente os pacientes usam sim. E só para a gente relembrar um pouquinho melhor sobre esses decretos que você falou até um pouquinho anteriormente. Agora está em vigor o toque de recolher, a proibição de bebidas alcoólicas na cidade de Abadia, até então com data de validade até o dia 17, né? O que vocês já observaram nesses primeiros dias? Depois que teve esse decreto, a população está entendendo, e, assim, infelizmente a gente vai reunir essa semana, infelizmente vai ter que tomar novas medidas, que a gente não sabe quais vão ser, mas provavelmente vão ter que manter, sim, esse decreto por mais alguns dias, com algumas mudanças, algumas adaptações, mas provavelmente vai ter que manter. E continuar pedindo toda a população, não vamos beber, não vamos comemorar, não é hora de comemorar nada, fique em casa, ajude, faça a sua parte. Falci, aproveitando também em relação a comércios em geral, indústrias, a gente sabe que Abadia dos Dourados tem um grande suporte para cerâmicas, né? Como é que está esse funcionamento, orientação em relação aos funcionários também deste setor durante esse período de pandemia? Sim, a cerâmica a gente fez reunião com os donos da cerâmica, com os gerentes, e foi uma conversa muito proveitosa, sim, porque a cerâmica é a indústria, então a indústria perante a lei, a indústria não fecha, não para, a indústria tem o direito de funcionar, e está sendo fiscalizado, todo mundo está usando a máscara, está usando álcool em gel, então, feita a aferição de temperatura de todos que entram, quando tem algum caso confirmado ou suspeito lá, a cerâmica isola aquele local, faz a detetização, então a cerâmica também estão cooperando, estão fazendo a parte dela, sim. Fausto, muito obrigada pelas informações, a gente vai aproveitar também e conversar agora com o prefeito municipal da cidade de Abadia dos Dourados, Wanderlei Lems, que vai passar algumas orientações para a gente, para a população de Abadia dos Dourados também ficar alerta nesse momento de pandemia aí na cidade de Abadia dos Dourados. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, como é que você, como gestora da cidade de Abadia dos Dourados, tem encarado esse desafio de, infelizmente, ter uma pandemia que tem mudado a rotina da população, infelizmente trazer prejuízos para o setor da saúde, para todo mundo, porque a gente sabe que, infelizmente, já vem trazendo algumas mortes aí para a cidade. É, Clarice, infelizmente, nós estamos passando por um momento crítico, não é só em Abadia, mas em toda a região, Corão Mandel, Monte Carmeto, toda a região, é um momento muito crítico que nós estamos passando. A nossa área de saúde, os médicos estão todos cansados, todos estressados, sabe? Então, estão trabalhando muito. Então, o que nós pedimos, que eu venho aqui pedir para a população, para a população nos ajudar, nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos fazendo. Agora, eu queria e pedi à população que nos ajudasse, que evitasse aglomerações, que evitasse festas, que evitasse viajar, certo? Sair de casa só por necessidade mesmo, sabe? Para nos ajudar, para que nós possamos, né? Essa semana aí, os casos diminuírem, né? Para a gente voltar um pouco à normalidade. Então, eu estou aqui hoje, pedir mais uma vez a população que nos ajude e que compreenda, sabe? Essas medidas que nós estamos tomando são medidas necessárias. Nós não gostaríamos de tomá-las, mas, infelizmente, nós temos que tomá-las, porque nós estamos lidando com vidas humanas. E em Abadia, nós já tivemos um óbito ontem, tivemos um hoje, temos pessoal que está internado na UTI, está entubado. Então, o que nós queremos, nós queremos voltar a nossa vida à normalidade. Mas, para a gente fazer isso, nós precisamos da ajuda da população. O que nós estamos fazendo a nossa parte? O pessoal da saúde, está todo mundo trabalhando, está em excesso. O pessoal nosso nem em casa almoçar, eles não estão indo almoçar, o pessoal nosso da saúde. Os nossos médicos estão sobrecarregados, estão todos, assim, sabe? No limite mesmo. Nós estamos tentando, querendo contratar mais médicos. Nós não achamos, não tem médico para ser contratado. Então, a nossa dificuldade, o nosso trabalho, está sendo muito exausto, muito grande. Então, eu queria pedir para a população nos ajudar. Tem muita gente que está ajudando, mas tem muita gente que está achando que isso é brincadeira. E não é brincadeira. Tivemos agora, fizemos um decreto proibindo vender bebida ao corpo, mas já tivemos, nesse final de semana, a denúncia que teve comércio vendendo, pessoal fazendo festa na zona rural. Então, eu não estou pedindo aqui para a população que nos ajude, que faz um momento aí de uma semana, dez dias, quinze dias aí, faz um sacrifício, porque o sacrifício nosso está muito grande. Eu, como gestor, e a Secretaria de Saúde, como o Falso na frente aqui, com toda a sua equipe, nós estamos trabalhando muito e a gente queria que a população nos ajudasse e nos entendesse também essas medidas que nós estamos tomando.